Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Bom dia lindo, bom dia linda Estamos aqui reunidos para mais um vídeo de camuflagens Sim, eu sei, tá chato, eu também não aguento mais Mas chegamos na reta final No momento falta só as snipers e uma challenge da bazuca Então no momento que sair esse vídeo, corre lá na Twitch que provavelmente eu vou estar terminando Eu acho que eu vou estar terminando Antes de começar o vídeo eu queria dar um anúncio aqui de novo que é o seguinte Essa é a última semana de vendas do CTRL SHOT, certo? E tá acabando, está acabando Os pacotes do tamanho S já acabaram E os plus, ó, tá quase Então vai lá, já garante o seu Porque a gente não tem previsão De quando vai voltar as vendas, beleza? Então voltamos aqui para o jogo Eu fiquei devendo algumas classes Para vocês justamente porque A gente tem um problema sério nesse jogo Que é o bug das camuflagens, certo? Uma classe que eu terminei Faquinha Não fiz vídeo de faquinha Mas tá aí, faquinha gold Cadê o diamante? Não tem diamante Olha aqui, especial A faquinha junto com essa daqui, ó Cadê o diamante? Me explica Então... Eu não sei se eu vou fazer vídeo disso aqui Sinceramente eu acho que pouco provável eu fazer vídeo disso aqui Se vocês quiserem algumas dicas Cola lá na live e pergunta que eu respondo ao vivo, beleza? Outra coisa que eu fiz Peguei gold nessa bazuquinha aqui Do demônio Essa bazuca aqui é muito chata, véi Aí você pensa Ah, essa bazuca aí é chata Ela deve ser a pior, né? Não, não é a pior Essa bazuca aqui, mano Tem uma camuflagem Que você instruir Strik aéreo Eu tô com 12 de 25 O míssel sai todo torto, mano Sai todo torto, assim, ó Você mira num lugar Aí você fala assim Não, vai pegar Aí ele faz Então A ideia é terminar essa challenge aqui Amanhã Não sei se vai dar tempo Eu torço pra dar tempo Mas a ideia é essa E aí O vídeo de hoje Era pra ser sobre o diamante nas assaltes Que eu peguei o diamante nas assaltes Mas Adivinha só Tá bugado Peguei gold em todas as assaltes E aqui aparece, ó Zero de cinco Ou seja Quando eu terminar todas as challenges Eu não vou ter a Dark Matter Infelizmente Não vou poder mostrar pra vocês Só depois Quando os caras arrumarem Eu não sei quanto que eles vão arrumar Eu espero que venha junto com a Season 1 No dia 16 Mas Sei lá, né Beleza, então Estamos aqui Pra bater aquele papo Tá ligado? E mostrar as camuflagens Pra vocês Essa aqui é a XM4 Essa arma foi uma bosta, mano Essa arma é ruim Essa é a M4 Ó O gold nela é até que bonito Quando pega uns reflexos assim Mas pensa na arma ruim Essa daqui Coitada, mano Nossa Senhora Cara O gold nas assaltes Eu não achei tão difícil assim Só foi Um pouquinho chato Algumas delas Mas A maioria foi de boa A XM4 Por exemplo Ela foi canseira A K47 Foi muito de boa A Krieg Também foi muito de boa QBZ Foi muito tranquila E a FAMAS É uma das piores Armas do jogo Então ela deu um Trabalho também Saca? Mas cara A fórmula É a mesma, véi Vocês vão upar a arma Vocês vão fazer A missão Flora Que é aquela De stunar os malucos Pra fazer ela Vocês vão jogar Modo contra todos Hardcore Deixa eu mostrar o gold aqui Uh Gostei Gostei da K A casinha tá bonita Vamos dar mais uma olhada Vocês vão jogar Contra todos Hardcore Que lá é muito mais fácil Depois que você fizer isso Aí você tem que fazer Algumas challenges juntas Por exemplo É Eu comecei a fazer Os caras no Red Glitch Né Tem a challenge do Red Glitch Você tem que matar alguém No Red Glitch Eu fazia ela junto Com o Long Shot Em alguns mapas O mapa do navio Por exemplo Dá pra fazer O mapa das dunas O satélite Também dá pra fazer Então Essa missão Eu tava fazendo junto Com as outras Depois que acabava Essa missão Eu ia fazer Double kill Às vezes eu fazia Primeiro o sanguinário E deixava o double kill Por último Que aí sempre faltava Alguma Alguma coisinha De uma ou outra missão Entendeu Mas cara Dá pra pegar o gold Até que rápido Se você fizer esse esquema De fazer as missões Juntas né Quanto mais missões Você conseguir fazer juntas Mais rápido Você vai pegar o gold Vamos dar uma olhadinha Na Krieg agora Nossa Essa arma é muito boa Eu acho que ela vai ser meta No Warzone A Krieg Ó Cara Eu gostaria que o gold Pintasse mais a arma Na moralzinha mesmo Tem muito detalhe preto Ops Eu quero ver tudo de ouro Aqui nesse negócio Tem que ser até a bala de ouro Você tem um trabalho do cão Pra pegar uma camuflagem Que mal pinta na arma Saca Eu acho meio tosco isso Acho que eles deviam mexer Nessa parte Eu espero que mexam né Porque normalmente Todo ano Eles mudam A camuflagem Eles dão uma melhorada Assim Pega o feedback Da galera A galera fala Não ó Esse trem tá Tá meio escuro Aí eles pegam E dão uma clareadinha Então todo ano Eles vão Vão dando umas mexidas Assim né Eu espero que eles façam Isso esse ano também Principalmente Porque as camuflagens Vão pro Warzone né Então Já pensou Se a camuflagem Fosse assim lá no Warzone Ela devia pintar Mais da arma Entendeu Então Aquela partida Fechou do nada Estamos em outra partida Aqui Cara Esse gold aqui Puta merda Cadê o gold Olha isso Você só vê Quando você recarrega né Tudo preta a arma Vou carregar E aparece o gold Oh Horrível Horrível esse gold aqui Isso porque eu tô com a arma padrão Eu não escolhi variante Nem nada né Não mexer nos attachments Também Talvez Se mexer nos attachments Melhor alguma coisa Eu não sei Então Eu decidi que eu vou fazer Aquele vídeo lá Opinativo Só que Vai ser depois Que eu acabar Todos os golds E depois que eu pegar Todas as camuflagens Aí eu vou soltar O vídeo opinativo E aí vocês dêem Uma força lá Beleza Eu vou deixar bem explicadinho Os pontos Por que que eu acho As coisas e tal E vou dar a minha opinião Pra vocês Beleza Que eu sei que tem muita gente Interessada na minha opinião Sei lá por que Tem muita gente que baseia Se vai comprar o jogo Ou não No que eu tô falando Acho que vocês deviam ter Sua própria opinião Mas Fazer o que né Bora então Ver o último gold Golds inafamas Melhor arma do jogo Disparado Arminha mais ninja Que tem Tem umas armas Que fica meio Bossa né Não sei se é porque A textura tá no baixo Talvez seja isso Mas essa aqui Por exemplo Não curti não E isso que ela Pinta bastante Da arma Tá vendo A parte superior Da arma todinha Tá gold Mas cara Não curti muito não Não curti muito Esse gold aqui não Gente Ah olha o negócio Gold aqui ó Ué Eu não tinha visto não Pô ficou até que legal Esse Esse lança granadas Aqui ó Não tinha visto não Aqui esse mapa é bom Que você dá uns tiros Pra cima ali ó Ele cai lá no respawn Dos caras Já matei outros caras sim Mas gente Infelizmente tá rolando Esse bug aí Das camuflagens né Eu não tenho o que fazer Vou esperar os caras Atualizarem o jogo E assim que eles atualizarem Eu vou trazer Um gameplay aqui Mostrando A dark matter Pra vocês Mas eu já adianto Que Eu vi Eu vi a dark matter Teve um cara que Ele conseguiu pegar Que não tá bugada Pra ele Cara tá muito foda Tá muito foda Mas segura Aguenta Aguenta Pra ver o vídeo Que vocês vão ver Cara eu tô bem feliz De ter chegado no final Finalmente tô acabando Essa bagaça Porque eu não aguento mais Jogar esse jogo Quero voltar pro Warzone Segunda-feira Eu vou voltar pro Warzone Tá Segunda-feira Então Colem na live de segunda Que a live de segunda Vai ser A live de retorno Do monstrinho Da Sniper Beleza Então eu espero Todos vocês lá É Nóis demais Valeu Falou E fui Tchau Tchau